O que que você tá vendo? Babá! Hã? E aí, louco? Babá! 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 Olha, Babá! Sabe onde a gente tá, galerinha? Olha lá atrás, olha lá atrás! No circo fantástico! Onde que é o vlog de hoje, Lô? Aqui no circo fantástico! Circo fantástico que já tava aqui em cima do... Hipopodótomo! Hipotopótomo! Narigão, hein? Olha a girafóvisca! Olha aí! Olô! Ah, sobe, quero ver! Ei, se eu te colocar aqui, tu consegue segurar no pescoço dela? Tá molhado! Ixi! E o elefantóvisca? Ô, Lô! Primeira vez no circo hoje, hein, Lô? Hã? Não é a primeira vez, né? Claro que não, né, Lô? Eita, olha o... Ô! Eu já fui de mais de uma vez, Lô? Já, né? Cavalgando esse cavalo pela pose dele, Lô? Ele tá em alta velocidade. Bacá! Bacá! Bora, mãe, bora, mãe! Chegamos aí, galera, ó! Circo Fantástico! Bora! Olha só, Lô, olha só, hein! Vem, bora, mãe! Vem, vem, meio! Vem, vêm, meio! Vorilas! E aí, você só está! Vamos lá, vamos lá Jadimichi 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 Ah! Olá aqui! Ah, eu estou lançando de um aniversário Você escreveu um voo Red Então Você escreveu does dí identical QueThoma do Ambiente Música 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 Ooooooooooooooooooooooooooo! Feliz Zona Hora! 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 Obrigado.